Tem que olhar pra essa questão de morte no trânsito porque é ciclista, é motociclista, é pedestre que tá sendo morto. Morte de trânsito é morte evitável. Mas aí, qual é a minha inspiração pra resolver isso? O que eu já vi que funciona? Tem um programa da Suécia chamado Programa Visão Zero. Eu vou dar só uma voltinha, mas uma pequenininha. Quando a gente fala de morte de forma geral, homicídio, ou estupro, ou roubo, outros crimes, tem uma, é quase que um mantra, assim, que isso da segurança pública, o crime sempre acontece no mesmo lugar. É meio bizarro. O roubo é sempre no mesmo lugar, o roubo de carro é no mesmo lugar, o estupro é no mesmo lugar. É uma, tipo, é quase que uma certeza. Um mais um igual a dois, que isso da segurança pública tem as hot zones, as zonas quentes, sempre acontece no mesmo lugar. No trânsito, bizarramente, é a mesma coisa. Interessante. As mortes de trânsito se concentram em pontos muito específicos da cidade. Então, ao invés de você ter uma visão de muda a velocidade de todas, ou coloca radar em tudo, o que a Suécia aprendeu? Que você tem que, é quase que um trabalho artesanal. Da mesma forma que eu tenho que colocar policiamento nesses pontos bem específicos, não preciso colocar na cidade como um todo, foi isso que Nova York fez com Comestat, que é um exemplo pro mundo. Na segurança viária, eu preciso mapear quais são as zonas quentes de morte no trânsito e fazer intervenções bem específicas. E aí, quando a gente vai ver, você entende. Tipo, tem um exemplo que é a Praça da Paz, que fica no Jardim Perizo, na Norte, que eu fui lá ver. É uma região que tem muito acidente. Inclusive, uma criança ficou paraplégica. Quando você vai lá, você entende. É uma curva muito acentuada, é uma curva muito fechada, é um caminho que passa caminhão, e aí, pela questão física mesmo, o caminhão sempre invade a praça. Entendi. Você vê que é uma coisa muito específica. É tipo, bota a lombada, deixa a curva menos acentuada, muda o declive da rua, coloca um guarda de reio na praça. Então, ao invés de você pensar soluções caras, que têm inclusive efeitos colaterais negativos, tem que ir no específico e entender o que está acontecendo. Por que os ciclistas estão morrendo aqui? Por que os motocas estão morrendo aqui? Por que o pedestre, o idoso, está morrendo aqui? E aí, ali, você tem que fazer uma intervenção quase que artesanal. Eu amo ciência, sou formada em astrofísica. E eu gosto dessa visão de que... Tu acha que os caras vão conseguir voltar do espaço? Eu não sei. Eu espero que sim, porque seria muito triste se eles não conseguissem. É, porque a gente todo dia estava brisando. Achei meio pesado. A gente estava brisando aqui que... Putz, já pensou? A NASA já entendeu que os caras não vão voltar, mas não dá para falar isso. Não, vão voltar, sim. Eu também espero que sim. Pensamento positivo. Vamos lá, volta do espaço aí. Vamos continuar. Não, só ia dizer que eu gosto, tipo... Gente, eu sou formada em ciência política. Beleza. O Brasil não está nem aí para isso. Foda-se. A pessoa não precisa morar em São Paulo, não precisa conhecer os problemas de São Paulo, não precisa ter proposta, nem plano de governo, nem nada. Já entendi. Beleza. Mas eu estudei para isso. Tipo, eu tenho uma formação nessa área. Porque senão a gente sai gastando dinheiro com coisa eleitoreira, que às vezes é um remédio amargo, que tem uma consequência negativa que a gente não estava calculando, ao invés de entender que é uma ciência. Tem ciência para você alfabetizar a criança até os 7 anos de idade. Tem uma razão de eu defender a escola em tempo integral. A gente sabe que é fundamental para o sucesso da criança ter acesso a inglês, robótica, teatro, basquete, desde novinha. Tem uma razão para eu defender o uso de câmera e a gente reforçar o policiamento em pontos muito específicos. Tem uma razão para eu defender o visão zero. Tem uma razão quando eu falo de combate a enchente. Tem uma razão para a gente querer tornar o solo mais permeável. Só que é uma escolha que quem está nos acompanhando tem que fazer. Eu vou naquilo que dá like, eu vou naquilo que chama atenção, eu vou no oba-oba, ou eu vou entender que todo cargo precisa eleger ou colocar alguém que tenha estudado para aquilo, que tenha time para fazer. Eu acho que esse é um debate que está posto. Por que o Marcelo me chama de chata abata? Porque eu sou o exato oposto dele. O exato oposto. E sim, chata, séria, nerd, estuda, tem time, vai a fundo. Mas eu queria ouvir as pessoas. Tipo, cara, deu merda. Você vai querer um maloqueiro? Ou você vai querer a pessoa que estudou para resolver aquilo? Se é comigo, eu vou querer a pessoa que estudou. Chata abata. O meu favorito é Bowles. Esse eu acho divertido. Eu não posso comentar esse, mas se liga. Uma coisa que tem rolado, agora eu sinto que você está... Não que você já não falasse claramente, mas parece que abriu a porteira e agora a Tabata está falando uns filha da puta aqui, uns caralho ali. Eu discordo, porque você me conhece há bastante tempo. Pega a minha primeira conversa aqui com você. Total, eu te conheço, eu te conheço, é o que eu estou falando. Mas aí eu tenho visto que estão falando disso e também tem o lance de você agora estar mais abertamente se posicionando. Putz, mulheres, votem em mulheres e tudo mais. Isso é verdade. A questão da postura, eu acho que as pessoas estão me conhecendo mais. Tipo, eu me sinto super da casa. A gente já teve a oportunidade de conversar três, quatro horas. Não sei se foi quatro, mas teve um mês e foi bem longo. Então, tipo, vocês... A gente é várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho a voz mansa, eu sou baixinha, eu sou pequena. Mas, tipo, seria estranho pensar que alguém que vem da periferia faz faculdade fora, se elege deputada, aprova o projeto, faz tudo isso sendo mansinha. Não sabendo se impor quando necessário. Beleza. A questão das mulheres, essa não foi intencional, mas hoje é. Por quê? Eu não gosto muito de discursos que dividem. Enfim, eu acho que eles têm lugar pra algumas pessoas, não pra mim. Então, tipo, eu nunca fiz campanha pra deputada dizendo mulher, vota em mulher. Vota em mim porque eu sou mulher. E eu tenho muita proposta pra mulher. Tipo, eu aprovei projeto pra colocar absorvente nas escolas, projeto de combate à violência doméstica. Mas eu acho que quem tá tentando juntar tem que tomar cuidado pro discurso não dividir. E beleza, quem é mais à esquerda discorda de mim. Beleza, respeitamos todas as coisas. Só que chegou a eleição, e muito por conta desse enfrentamento com o Marçal e das propostas que eu trago, de falar de educação, de segurança das mulheres, etc. Chegou uma hora que eu comecei a olhar pra pesquisa e via isso na rua. Hoje a minha intenção de votos é o dobro entre as mulheres do que entre os homens. Eu brinco que de cada 10 pessoas que vêm tirar foto comigo na rua, 9 é mulher e 1 é um homem que a mulher mandou. Eu tô exagerando. Mas é real, tipo, o homem chega e fala assim, tá, vou ter minha esposa mandou votar em você. Aí eu, siga o que a sua esposa mandou, né? O que eu vou dizer? Então não foi uma coisa assim, tipo, que estrategicamente ou que ideologicamente lá atrás eu pensei, vou falar pras mulheres principalmente. Porque eu vou governar pra todo mundo. Mas tá acontecendo naturalmente. Eu tenho minhas explicações. Eu acho que é porque, tipo, as mulheres, elas são mais impactadas quando o negócio dá errado. A mulher sabe como tá a creche, ela sabe como é que tá a comunidade, é ela que vai atrás do remédio do marido, é ela que marca a consulta do marido. Então ela é mais impactada. E eu acho que nesse estardalhaço todo, as mulheres sabem que, tipo, tá ruim hoje, mas pode ficar muito pior. E elas vão ser as primeiras a serem impactadas. Então eu comecei meio que eu assumi isso. Que mesmo não tendo sido intencional, sim, hoje eu sou uma candidata das mulheres. As mulheres manifestam isso na rua e na pesquisa. Entendi. E aí também acho que tem que ter humildade, cara. Se as mulheres estão dizendo isso, eu vou ficar, não, não, eu não sou... Não, beleza, vão pra cima. Então hoje eu tenho um discurso que é mais intencional de falar com as mulheres. E eu acho que tá tudo bem. Entendi. E aí é... Porque é isso, as mulheres me elegeram como a candidata delas. E eu também sinto que você tá numa posição, assim, politicamente falando, complicada no sentido de, putz, é aquilo do mundo polarizado e uma pessoa que tá se propondo ali como uma terceira via, até a terceira via que foi falada. Eu tenho uma coisa muito maluca. Eu sou a única candidata que ganha de todo mundo no segundo turno. A única, entre homens e mulheres. Eu ganho com margem do Marçal, eu ganho com margem, assim, com muita diferença do Nunes, eu ganho com muita diferença do Boulos. Aí se eu olharia e falaria assim, tá, é a candidata menos rejeitada, é que as pessoas acham que é a melhor candidata, isso aparece em pesquisa. É a candidata com a imagem mais positiva, ganha de todo mundo no segundo turno. Por que ela tá em quarto lugar hoje? Por conta da polarização.